Bora galera para mais uma gameplay de um jogo incrível, curta, se inscreva e compartilhe, deixe também um comentário pois sua opinião é muito importante, bora para o vídeo. Vamos lá, vamos lá. Tchau! Terminando ele! Ermac ganha! Excelente! Excelente! . 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 O que é isso? 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 O que é isso?